E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e olha, não era pra vocês estarem vendo minha cara bonita aqui a essa hora Na real era pra vocês estarem vendo agora um gameplay da campanha do Metal Gear Solid O episódio número 8 ou 9 da nossa... 8 da nossa série Porém, eu levei um flag nos vídeos, nos dois vídeos de Metal Gear O que acontece? Grava a série é realmente bem difícil É fácil porque o conteúdo já vem pronto, mas é difícil porque demanda tempo, é um arquivo gigante, a edição é demorada Tem todo um processo bem complicado em cima de se fazer uma série E... cara, eu tava fazendo a série, tô fazendo de Mad Max e Metal Gear, que é mais cansativo ainda Então ontem eu não fiz vídeo nenhum de série, ficou sem vídeo de série Porque eu tirei o dia pra gravar séries Então eu gravei 3 episódios de Mad Max, que vão hoje, amanhã e depois E 2 de Metal Gear, que era pra ir hoje e amanhã Só que o que aconteceu? O meu canal, como eu falei, levou um flag... meu canal não, o vídeo tomou um flag Quando eu fui falar no Twitter, eu percebi que muitas pessoas não sabem o que é o flag e o que é o strike Então eu tô trazendo esse vídeo pra explicar exatamente pra vocês o que é o flag e o que é o strike E porque que ambos podem ferrar... aliás, um ferra completamente seu canal, o outro pode ferrar seu canal O flag... o flag, na maioria das vezes ele é automático Ou seja, o robô do YouTube capta uma imagem ou um som no arquivo... no base file dele, lá no arquivo base dele Sabe que aquele arquivo é de outra pessoa e ele marca aquele vídeo com uma bandeirinha Esse vídeo não pode ser monetizado pelo YouTuber E todo o dinheiro que aquele vídeo gera, toda a fortuna, aquele vídeo gera... Nossa, muito dinheiro, vocês não estão ligados Vai pro criador original desse conteúdo E foi isso que aconteceu com o meu vídeo E é isso que acontece com o seu vídeo se você jogar GTA e... Se você jogar GTA e colocar a rádio pra tocar Alguma empresa de música vai colocar uma bandeirinha no seu vídeo E vai ficar recebendo dinheiro daquele vídeo, tá? Isso prejudica o canal? A princípio, não Não é uma fortuna e é uma mesquinharia absurda uma empresa fazer isso Mas, de geral, normalmente não é a empresa que faz É automático O bot do YouTube pega A Nintendo faz isso muito por maldade Mas, de maneira geral, esse flag é um bagulho bem tranquilo E o que que é o strike? O strike é quando você quebra alguma diretriz do YouTube, tá? Ou seja, eu coloquei uma mina pelada, um peitinho Uma cena de sexo Eu incentivei o uso de drogas Eu ensinei vocês a como construir uma bomba caseira Isso não, o strike O seu canal leva o strike, não o seu vídeo Ou seja, se o vídeo que tomou a flag eu tirar lá Foda-se, a flag vai embora Se o seu canal tomou o strike Quer, né? Você se fodeu Porque vai no canal Você pode deletar o vídeo, você pode fazer o que quiser O strike fodeu, tá? Quando você toma o primeiro strike Que é tipo um aviso de tipo Opa, você cometeu um crime grave aqui no YouTube Você fica, se não me engano, seis meses sem fazer live stream Você tem a chance de perder a monetização do seu canal Ou seja, seus vídeos param de dar dinheiro completamente E, dependendo do que você fizer Você tem a chance ainda de Ser expulso completamente do YouTube Deletarem o seu canal Se você toma três strikes Aí essa chance de deletar o canal é real Aí não existe Não, tomou três strikes Você tá fora, amigo Se ferrou, tá? Nunca mais você vai poder ter o canal no YouTube Isso é o que acontece Então tem o flag Que prejudica o vídeo E tem o strike Que prejudica o canal O flag é de boa Só perde a monetização E o strike é um problemaço Porque ele ferra com o seu canal E o flag é de boa, mais ou menos Qual que é a parada? Quando você toma um flag Independente de quem te deu o flag Essa pessoa que te deu o flag Vai receber um botão Imagina assim Um botão grande e vermelho Escrito strike E essa é a outra possibilidade do strike Que você tem Além de quebrar as diretrizes do YouTube Se o cara sente que você De alguma maneira Ferrou com o conteúdo dele Alguma coisa do tipo Ele pode dar um strike Ele clicando nesse botão de strike Ele te dá o strike Que ferra o seu canal Por causa de um flag Então esse é o maior problema do flag Além do fato dele matar A monetização de um trabalho seu Ou seja, você pegou Você gravou Você fez o fair use O que é o fair use? É o uso justo daquilo Ou seja Por mais que eu tenha colocado A imagem do Metal Gear Eu comentei por cima Tinha meio facecut O meu trabalho por trás daquilo E as empresas de games Normalmente elas não ligam Pra que você use a imagem Dos games delas Por quê? Porque é uma forma de divulgação Principalmente num jogo Que nem Metal Gear Metal Gear é um jogo Que você pode fazer a missão De 15 maneiras diferentes Você pode fazer furtivo Ou por cima Por baixo Ou com suporte de helicóptero Ou com cachorro Com cavalo O único jeito de você Ter a experiência completa Do Metal Gear É você jogando Metal Gear Certo? Quando você assiste Você tá só mantendo Esse game vivo Seja quando você assistiu Isso 10 anos depois Ou seja na hora Tendo vontade de comprar Então, por exemplo O Pio Die Pie O Pio Die Pie Ele jogou Skate 3 Skate 3 Quando lançou Não vendeu nada E aí eles pararam De produzir Aí o Pio Die Pie Fez um gameplay de Skate 3 E Skate 3 foi um dos jogos Mais vendidos do ano Por causa do Pio Die Pie O YouTuber Ele não mata A necessidade do público De comprar o jogo Ele aumenta A divulgação do jogo Muitas empresas Então percebem isso Que elas trabalham Junto com os YouTubers Posso citar vários exemplos Aqui Mas vou citar por exemplo A Ubisoft A Activision E por aí vai Eles mantém o YouTuber próximo Eles lançam o jogo Para o YouTube Cara Se vocês pensarem O tanto que a gente gasta dinheiro Comprando o jogo Por exemplo Eu estou sem patrocínio de loja Só esse mês Eu acho que eu gastei brincando Uns 800 reais Em jogos de videogame Tá E isso é muito caro É muito dinheiro Mas Ô porra 800 pau Caralho É muito dinheiro Vocês não estão ligados Então Sai caro pra cacete Ser YouTuber E quando uma empresa Às vezes só dá o jogo Para a gente Libera a gente gravar Libera uma versão teste Pô isso é muito do caralho Sabe Aí o Ubisoft por exemplo Liberou o Zombie U lá A versão normal Para PC Recentemente para mim Duas semanas antes de lançar Tipo Tá ligado Porque a gente consegue Trabalhar junto E aí eu tomei esse flag Do Metal Gear Mas não é um strike Porém Pode ser um strike Pode virar um strike E isso preocupa bastante Porque um strike Pode quebrar o meu canal Um strike pode destruir o meu canal Ainda mais se vier dois seguidos assim Porque se a empresa Dá a louca nela Ela fala Dá strike em todo mundo Ela sai clicando e foda-se Brother Foda-se A Nintendo fez isso ontem Tá A Nintendo Ontem anteontem A Nintendo pegou todos os vídeos de Mario Então o que aconteceu Só pra vocês terem uma noção Eu gravei Mario Um ano e meio atrás Uma ROM modificada E eu tava jogando Essa ROM modificada do Mario E tal E aí eu tomei flag Em todos os episódios da ROM modificada Eu parei Foda-se Deixa quieto E aí deixei lá no canal ainda Pra galera ir vendo E não sei o que Só parei de gravar E aí Ontem A Nintendo deu strike Em todo mundo Que tava fazendo vídeo ROM modificada Então ela saiu destruindo Vários canais E por sorte Como meu canal tinha pouca visualização Eles não viram a tempo E aí o BRQS do Tweetou E eu consegui deletar A ROM Os vídeos E aí eles não vão conseguir Me dar o strike agora Mas eu poderia ter levado Seis strikes seguidos E perdido o canal ontem Tá ligado? Então isso é um problema Muito grave Eu vou tentar Entrar em contato Com a Konami Hoje Esses dois vídeos Devem ir pro ar Mesmo assim Hoje e amanhã Tá? Mesmo que eu não consiga Falar com a Konami Mas eu vou tentar Resolver isso Por bem Então eu vou trocar Ideia com eles Vou falar Mano Fair use Tô comentando por cima Tem minha foto Tem minha imagem E vamos ver o que acontece Eu honestamente Não sei o que vai acontecer Tá? Isso pode Influenciar sim Na continuação Da série do Metal Gear Porque eu não posso arriscar Meu canal por causa De uma série Eu espero que vocês entendam E eu espero que vocês Não fiquem bravos com isso E entendam o meu lado Vocês tem que entender Que eu faço Todos os jogos E todos os vídeos E Mad Max vai continuar Porque Mad Max Não me deu problema nenhum E eu tô amando o Metal Gear Eu acho honestamente Que ele vai ser o jogo do ano Ele vai concorrer de frente Com The Witcher Mas eu não vou arriscar O meu canal Por causa de um jogo Não vou deixar O poder de destruir O meu canal Na mão de uma empresa Que nem do Brasil é Tá? Tentar falar com a Konami Pra que a série continue Mas se não der Infelizmente a série vai parar Beleza? Me desculpem por isso Eu tava me esforçando Mesmo o feedback caindo Mesmo tudo Eu tava indo atrás Eu ia zerar Porque eu tô gostando pra caralho Eu vou zerar Mas Eu não vou Eu não vou Comprar essa treta com Konami Com nenhuma empresa Eu não posso perder o canal E Infelizmente Nessa hora Eu tenho que ser um pouco frio Enfim Pensar Mas eu vou tentar falar com a Konami Eu acho que a gente vai conseguir resolver de boa A Konami é uma empresa que ela tem as portas abertas aqui pro Brasil e tal Então eu acho que talvez a gente consiga resolver a situação sem dor de cabeça Mas Eu preciso falar com vocês sobre isso Tá bom? Isso aí Muito obrigado Espero que tenham gostado Um abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau